Presidente Bolsonaro, você mandou os nordestinos comer capim Então, nós somos analfabetos, como você falou, nós somos analfabetos Que nem você falou, é o título na mão e o diploma de burro no bolso E aqui, nós vamos comer capim, mas o Lula vai ganhar e vai ser nosso presidente